Macario! Já soube da surra que você deu no Gizamaria! Eu não disse pra você não tocar um dedo nele! Ninguém! Põe as mãos em cima de mim! Seu imbecil! Quem você pensa que é? Eu! Eu sou um homem de verdade! Não sou um desses moleques que você está acostumado a fazer de gato e sapato! Ah, é? É! E vou te provar! Vamos! Laura, eu te conheço muito bem e sei o tipo de mulher que você é e do que gosta Mas eu já te disse uma vez e vou repetir Eu escolho as minhas mulheres Pois eu também escolho os meus homens E nunca mais ponha suas mãos no Gizamaria Por que você defende tanto, Gizamaria? Porque esse homem vai ser meu Só meu Me sobe Bebate no Gizamaria El Southeast é o que você faz O que você conhece o que você scores E se permea Todaplace dentro da sua voz é o que machuca